Na última quarta-feira, dia 19, uma residência no centro urbano de São Miguel do Guaporé foi consumida por um incêndio de grandes proporções. De acordo com relatos, não havia moradores no local, mas materiais recicláveis estavam presentes. O fogo se alastrou rapidamente, dificultando a ação inicial do Corpo de Bombeiros, que também enfrentou o desafio de evitar que as chamas se espalhassem para casas vizinhas. A comunidade agiu prontamente, temendo que as casas ao redor fossem atingidas. Os vizinhos forneceram água e a Prefeitura de São Miguel do Guaporé enviou caminhões-pipa para auxiliar no abastecimento para o combate às chamas. De acordo com os registros, ninguém ficou ferido, mas as perdas materiais foram significativas. Uma vizinha relatou ter ouvido estouros no interior da casa pouco antes do início das chamas. As autoridades competentes estão investigando as causas desse trágico incidente.